Bora fazer um pirulito com o tema Rook? Claro que você vai precisar da laminadora da ProGas Braese. Essa laminadora que te ajuda a sovar, atingir e abrir pasta na espessura que você quiser. É só você clicar no botão ligar e ela sai aí, ó, fininha. Aqui eu tô usando um marcador de tijolinho, tá? Também um cortador redondo de 7 centímetros de diâmetro. E já vou aproveitar pra pegar aquele molde de silicone que, vamos falar a verdade, facilita pra caramba na nossa produção, né? Eu gosto muito de vim com um pozinho, eu tô usando verde musgo, pra poder dar um efeito mais vívido. Então, eu vou colocando só onde tem as marcações mesmo. Olha como fica diferente. Colei na minha plaquinha e agora eu vou abrir bem fininha uma pasta americana e cortar pequenos triângulos. Desse jeitinho aí que você tá vendo no vídeo. Depois disso, a gente vai colar esses triângulos em volta da mão. E com a ajuda da estequinha, a gente vai colocar ele pra baixo. Pra quê? Pra poder dar a impressão como se o Hulk estivesse quebrando aí, né? A parede. Dá uma impressão bem legal e a criançada adora, tá? Então, faz isso. E com um pozinho preto misturado com amido de milho, ó. Tá vendo? Amido de milho com um pouquinho de pozinho preto, eu fiz um cinza. E aí, eu vou sujando toda a minha plaquinha pra dar um efeito bem rústico e bem legal que combina com o tema. Aí, é só colar no pirulito. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. E aí, eu vou sujando. E aí, eu vou sujando.